BIT, ampliei minha visão, me enchego longe e só penso em cana Meu peso faz ter meu chão, na vida de ladrão, mas lá na minha cama Com o polacoche, cara no cofre, muito focado, uau, uau Faço uma sorte, bota o pôde, se ramelar é Eita, massinha, eita, massinha, eita, massinha, drag demais Eita, massinha, eita, massinha, eita, massinha, eita, massinha, drag demais Eita, massinha, eita, massinha, eita, massinha, eita, massinha, eita, massinha, mostrando como que faz Colheço o campo como o tag hoods, a rua é o campo, o trap é o golfe Vários olhares e flecha, em nós é só ficar tranquilo se fazer uma pul Somos a capa do aço, não pensa que aqui tá fácil Difícil é fazer como eu faço, segurar essa responsa no braço E ela vai mexer na polpa, se vovendo o Chicago tá louca Niga, nega de responsa, com várias drogas na bolsa Odeio esses boy que pagaram de quento, minha gang unida Virar suspeito, se é pra ter dinheiro Sempre damos jeito, nego, de atitude que causa o medo Falta mais ouro no dente, por isso eu tô sorrindo um pouco E os manos são inteligentes, é os comédia que paga de bobe Estamos com a bola no pente, na procura e na casa dos tropos Fiz da moeda ou pingente, observo do voto do morro Bitch, ampliei minha visão, me chego longe, só penso em cana Meu peso faz ter meu chão, na vez de ladrão, ela na minha cama Com o polacoche, cara no cofre, muito focado Wow, wow, faço uma sorte, boto pro bote, esse raim é lá, é Pow, pow Ei tamacinho, eita macinho, eita macinho, até que é demais Eita macinho, eita macinho, eita macinho, eita macinho, só não como que faz Eita macinho, eita macinho, eita macinho, até que é demais Eita macinho, eita macinho, eita macinho, só não como que faz To pensando em roubar uma doê, pensa que é o pai, então só quero ver Não me esquefoleta, peixes mais da lê, o drama é do que tu não vou entender Moda, moda, eles querem ter o nosso estilo Autenticamente é impossível não perceber o tamanho de outro nível Autenticamente é impossível não perceber o tamanho de outro nível